Juliana sempre sonhou em ter a casa própria. Casada, mãe de duas crianças, ela fez a inscrição em 2016 para o empreendimento Morar Melhor, que faz parte do programa Morada Nova do governo de Rondônia, em parceria com Minha Casa Minha Vida do governo federal. Mas o que era para ser a realização de um sonho, se tornou um pesadelo. Eu morava ali no Caladinho, aqui na Zona Sul. Mas aí a expectativa de vir para cá, para mim, era uma alegria. Tomar posse do que é meu, morar no que é meu. Porque eu morava alugada. Então, para mim, foi uma alegria imensa. Eu vim para cá, só que agora eu estou vendo que da alegria da casa própria virou quase um pesadelo. Porque aqui temos muitas dificuldades, aqui. Muitas dificuldades, tanto na saúde, como na escola também, entendeu? O transporte público também. A gente tem muita dificuldade para se locomover daqui, entendeu? Por ser longe, tem muitas coisas longe daqui que a gente não consegue, entendeu? Se locomover para quem não tem transporte, entendeu? É muito ruim. Dona Simone está preocupada com o fato de que o período letivo vai começar e muitas crianças ainda não conseguiram vagas nas escolas próximas ao residencial. Sim, em relação à educação está bastante precário. Não tem escola para cá. As poucas unidades que tem, não tem vagas disponíveis. Inclusive, tem essa próxima bem aqui, a Princesa Isabel. Ela não tem o ensino médio, somente o ensino fundamental. E são pouquíssimas salas, se eu não me engano, de três ou quatro salas. Poucas demais. Os problemas não têm fim. A área de lazer, que deveria ser um espaço agradável, está praticamente abandonada. O que, para a dona Isabel, tem gerado insegurança. São poucas viaturas que estão tendo, né? Inclusive, nós moradores, a gente pede para que eles possam aumentar mais o nível de viatura, porque o negócio está feio aqui. A gente está inseguro em tudo. Não tem dia, não tem hora, né? Para a nossa segurança, até mesmo para os nossos filhos, né? Para os jovens também. Tem muita gente mesmo errada aí dentro, né? E a gente não tem para onde correr. A gente fica inseguro. Insatisfeita, Dona Maria deixa claro a falta de acesso à saúde. Está faltando a gente de saúde. E quando a gente quer, está enfermo, está sentindo alguma coisa, a gente tem que correr. Ou lá para a zona sul, ou para a zona leste. Então, quando a gente chega nos postos de saúde, o que é que eles falam para a gente? Você mora onde? A gente mora no bairro fulano de tal. Ou seja, nós moramos no residencial, mas morar melhor. Aí, ele diz assim, é área verde, então não tem médico. Aí, volta tal dia. Aí, tal dia a gente volta lá. Tal dia também não tem médico. Aí, é o quê? A gente gasta com isso. Então, nós precisamos de um agente de saúde aqui dentro. Conversamos com a síndica do lote 2. Bárbara explica que já procurou soluções para os problemas apresentados pela comunidade. Mas, até o momento, nada foi resolvido. Nós fomos atrás, através de ofícios, entregues à secretaria, a CEMUSB, que é a de iluminação pública. Mantenho contato ainda com o Tiago, referente à iluminação, que hoje nós temos muita dificuldade, porque foram consertadas algumas lâmpadas, mas, como você pode ver ali para trás, está tudo no escuro. Entre os blocos ainda tem essa questão que tem bastante defeito ainda, né? De acordo com as CEMUSB, em julho de 2018, foram entregues 1.686 apartamentos, o que significa que 6.784 pessoas passaram a morar aqui. Acontece que, ainda de acordo com o Estado, em breve serão entregues 816 apartamentos, totalizando 10.048 pessoas morando aqui. O que, para alguns moradores, significa que o problema só irá aumentar. A gente está jogado aqui dentro. A gente, quando veio para cá, a gente achou que ia ser uma coisa melhor, né? E está sendo uma outra pior. O que foi prometido, né? Ficou lá no papel, não saiu do papel. E a gente está aqui nessa situação.